E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Pro Evolution Soc rumo ao Estrelato com o Cristianinho Júnior Nós conseguimos uma transferência pro Parma da Itália pra poder ficar o mais próximo possível do Papaizão Cris e quem sabe a Juventus vê o nosso potencial e convoque uma reunião com o nosso empresário e tente a nossa contratação junto ao Parma Mas eu vou vestir essa camisa com muito amor e carinho e muita raça, nós vamos buscar nosso espaço Eu estou jogando com a camisa 4 do lado esquerdo, já estou entrando como titular e eu pedi a camisa 7 e vamos pro jogo que essa série aqui vai bombar Se você não viu meu vídeo de mais cedo que é um bilionário comprando o Corinthians por 12 bilhões de dólares Segundo episódio, vou estar deixando episódio 1 e episódio 2 pra vocês verem como é top essa série Conto com a apoio de vocês se inscrevendo, arrebentando no like e marcando aquele sininho E vamos embora pro jogo Chegou essa competição aí que é o começo de temporada aí Nós vamos entrar no Anderlete no estádio Newton Santos e vambora time, vambora Vambora que agora o Coru come Pedir aqui, já fiz um 2 Ó, por cima, que lindo, que lindo Chutou, chutou na trave A bola explodiu no travessou A bola explodiu no travessou Começou mais bonito Olha que jogada linda Rapaz, te endereço, hein, te endereço Que bolão é esse, hein, que bolão é esse, hein, que bolão é esse Chutou Meu Deus do céu Rapaz, que loucura Passeu pertíssimo Não tava impedido Olha isso Entre os dois zagueiros Meu Deus do céu Calibra, tuba Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, cortou Cortou Chutou de esquerda Guardou 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOLAÇO DO ROBOZIO CRISTIANIO JÚNIOR Tá lá Alegria, alegria, alegria Agora sim, galera Olha isso Que top Que alegria Chamei pra dançar Cortei bonito Deixei pra trás A gente tem o corpo de esquerda Deu tirambaço Vambora time Vamo lá, vamo lá Vambora Jervinho Toca ali, ó Toca aqui, ó Ó Um, dois Aí pro Jervinho O atacante Era pra ele ver Meteu o pé Não meteu o pé É agora Cortou Chutou daqui Meu Deus do céu Muito forte Caraca Malandro Mandei-lhe o canhão Tomo bem, galera Tomo bem Olha isso Puxei o zagueirão E mandei Pô, mandei todo Torto Muito alto Cara Chutei muito forte Me empolguei Me empolguei Beleza Ó Vai lá Passa lá Filhão Ah No peito dele Acabou o primeiro tempo Ih, ó Papai Deixou passar não Ah Vai cruzar Cruzou Cabeceou Para fora Não pode time Não pode time Pelo amor de Deus Tô mandando mole aqui Tô mandando mole aqui Tô mandando mole aqui O cara tá cansado O cara aqui tá cansado Que o maluco tá marcando Pega aí, ó Pega o de mata ali Não deixa cruzar Cruzou Cabeceu Guardou Que merda Cara Que merda Cara Não acredito nisso Cara Ah Meu Deus do céu Paciência 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 Robozinho Olha isso Cara Pô Passou sozinho Cara Não dá Não dá Vamos lá Time Vambora Essa bola era minha Cara Essa bola era minha Vambora Tô pedido Chutou Chutou Espalmou o goleiro Pegou o rebote Cara Não pegou o rebote Cara Porra Jogada top Galera Jogada top Isso aí é agora É agora Toca aqui Ai Acabou o jogo Terminou 1x0 Foi o melhor em campo Olha isso Cristianinho Ronaldo 7.5 Topzera demais Tá aí PSG Ganhou de 2x0 da Inter E vamos lá Vamos ver o que a gente vai enfrentar agora Estamos em segunda A gente tem que ganhar o PSG Vamos lá E agora nós vamos enfrentar o Paris Saint Germain Nossa segunda partida Nessa competição E olha o time deles É uma máquina Olha o ataque Neymar Cavani Mbappé E vocês vão ver o que o treinador fez com o Cristiano Ronaldo Júnior Ele me deu a 7 e me colocou na lateral direito É inacreditável Cara É inacreditável o que o treinador fez Mas vamos pra partida Vamos aí Chegamos na partida aí Paris Saint Germain Versus o Parma E vamos pro jogo Vamos pro jogo Que a cobra vai fumar aqui Cara Não acredito nisso Na lateral Aqui direita Vamos ter que enfrentar o Neymar Cara Nada mais Nada mais Nada menos do que o Neymar Cara aqui Olha o monstro Olha isso Tiago Silva pegou Aí não dá Aí complica Assim eu tomo nas costas Filho Lançou ali Vambora Boa Garoto Isso aí Rapaz Ali Topzera de fora ali Vambora Tão o primeiro pau aqui Vamos ver Vamos ver Vamos tentar tirar de cabeça Tirou 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 Cavani Cabeceou Pra fora Rapaz Como o time Foi o Rabiot Nem foi o Cavani Acho que foi o Rabiot Beleza Show Olha isso Matei Não vem aqui Eu não sabia Que tinha um cara aqui atrás Beleza Pegou ali Boa Isso aí Nós roubamos a primeira bola do Neymar Roubamos a primeira bola do Neymar Vamos lá Isso aí Tocou na frente É agora É agora Vai fazer Chutou Guardou Chutou Guardou Gol É dele Calaio Que jogada linda Que o Parmacina Tá lá Golaço Jogadaça Rapaz Fez um dois ali Bonito Com o Gervinho Invadiu Invadiu E tocou lá Tocou Tocou Num tirambas Não tocou Mandando um foguete Pro gol Tomo bem Time Tomo bem Isso aí Não vai passar não Aqui tu não passa não Aqui tu não passa não Parceiro Boa Boa Toquei ali na frente Isso aí Já roubamos Moleque Moleque Tomo bem Lançou na frente É isso aí Vambora Vou ficar aqui Vou ficar na parada aqui Que eu não vou avançar Não dá 1x0 Vamos lá Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui Isso aí Ah meu Deus do céu Cara Não acredito nisso Roubou ali Roubou ali Carrinho 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 top Na hora do chute Garantiu Fui Uh Moleque Garantiu a vitória No primeiro tempo Caraca Que carrinho fenomenal Boa time Boa time Boa time Tirou galera Tirou É isso aí moleque Chutão Chutou pra frente Caraca Olha o chute que ele deu Ali Pegou ali Pegou ali Não deixa Boa Escutei Cara O chute que ele deu Rapaz Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que ganhar aqui No primeiro pau Não pode dar mole De Maria Pega o Rabiot Cavani Cara Pega o Rabiot E Cavani Porque é complicado Boa time Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair Porque Boa É agora Contra-ataque Contra-ataque Agora Vai lá Gervinho Acredito em você Gervinho É agora Lançou aqui na frente É agora 2x0 Vai partir Vai partir Travou Demorou muito Que porra Chutou Na trave Não acredito Olha isso Cara Olha isso Não acredito Cara Que demora Chutou na trave Quase 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 Mas tá bom Tá bom Aqui é o Cristianinho Vambora Ganhou na cabeça Se lançar aqui Nós estamos aqui Vamos lá Ah Chutou pra fora Cheguei travando Cheguei travando Cheguei travando Ah moleque Aí chutou pra fora Não tem jeito Olha isso Olha o replay Caraca Deu molinha ali O 2x0 Deu molinha Passou lá Nas costas Olha isso Cheguei junto Ali rapaz Cheguei junto Cheguei junto Ali Vamos lá Pro meio Aqui Não vamos abrir Muito Não Porque Tá vendo Agora já mudaram As posições Aqui Já mudou Tá vendo Já mudou A posição Aqui Beleza Roubei Eu roubei Dele Isso aí Malandro É isso aí Aqui Não Aqui Não Aqui Tu não vai fazer graça Não É agora Puxou Opa Jogou na ponta Vambora time Vambora Vambora Vamos voltar aqui Neymar voltou pra área Beleza Dá pra gente voltar Vai bater o cruzamento Opa Jogou Cruzou De bicicleta Já vim pra fora De bike Olha esse replay Cara Olha esse replay Se mete esse gol Vamos checar em primeiro Opa Puxou Caraca Cara É porque ele teve que vir muito atrás Pra puxar essa bike aí Beleza Vamos lá Vambora A gente tem que acompanhar o Neymar aqui Boa garoto Tem que acompanhar o Neymar aqui Que ele vai tentar tocar Chutou Pro maço Com a bola de campeonato Cristiano Ele tá jogando muito Eu não acredito Eu não acredito Que ele tirou o Cristiano O Ronaldo Júnior Caraca Eu não acredito Tava jogando muito Na defesa Olha isso Olha isso Chutou o guardou Cara Inacreditável Cara Por que que ele tirou O Cristiano Ronaldo Júnior Não acredito Tá aí Carvalho fez o gol de empate Não acredito Cara Inacreditável Cara É impressionante Cara Essa minha revolta Cara Com os treinadores Olha esse zagueiro Que mole Matou no peito Girou Maluco Passou igual água Cara Não Não pode Não pode Cara Porra O jogo tava na nossa mão Cara Bola na trave Tivemos várias chances De matar As partidas Olha isso Meu Deus do céu Cara Vamos lá Vamos lá Vamos buscar aí Time Vamos buscar Que a gente não pode Pode tomar outro gol Cara Não pode tomar outro gol Eu não vi Embapê jogar Cara Empatou o jogo Mas poderíamos ter ganho Empate com sabor de derrota Deu empate Tá vendo aí Pra Underlet Internacional E vamos torcer Pro empate Do PSG E a gente ganhar Entendeu Tentar ganhar A Inter Cara A gente já tá em primeiro Inacreditável E vambora De novo na lateral direita Tá impressionante Jogamos bem E ele colocou a gente na lateral direita de novo Pega ele aí Pega ele aí Boa Time Vamos deixar esse não golando jogar não Cortou Debaixo das pernas Lançou lá na frente Boa Moleque Tomou-lhe uma caneta Pega Aí Time Boa Time Boa Pede aqui Beleza Show Tocou ali Tocou ali Calma Toca aqui pra mim De novo Toca aqui pra mim De novo Vambora Cruzou Cruzou Rasteiro Na mão do goleiro Aí não Time Aí não Vamos voltar Vamos voltar correndo aqui Tem que ter um preparo bom Tem que ter um preparo bom Aqui Vambora Passou aqui Beleza Icardi jogou aqui na frente Aqui O Perisic Puxou de letra Jogou lá na frente Pega ali Pega o Icardi ali Não deixa Não deixa Toquei ali Sai jogando Beleza Isso aí Time Isso aí Por que tu pulou aí Quase Quase Puxa contra-ataque Puxa contra-ataque Toca aqui Vambora Vambora Vou lançar aí nas costas Lancei nas costas É agora O Miranda na cobertura Bola é nossa Vamos bater o lateral Vamos embora Time O estádio está lotado O estádio está lotado Beleza Show Tocou aqui Tocou aqui Boa garoto Boa Cruzou Cruzou Bateu aqui No marcador Mas vamos lá Estamos bem aqui Rapaz Parada está louca Parada está insana Toquei de novo ali Toquei de novo ali Ele perdeu a jogada Vamos voltar Vamos voltar Cristiano Júnior Toca aqui Beleza Toquei aqui de novo Aqui Não pode perder Não pode perder Não é nem para mim avançar muito Acabou o primeiro tempo Não é nem para mim avançar muito Porque nós estamos jogando com o treino atacante Beleza Beleza Tocou ali Não vai passar não Pega ali Pega ali Beleza Boa Tocou ali Boa garoto Agora puxa o contra-ataque Puxa o contra-ataque Joga aqui Joga aqui Passou Passou É agora Vai lá time Erra moleque Puxou Ó Ó Ah Não Cruzou Meu Deus do céu Rapaz Jogada top Roubou ali Ai roubou de novo aí O Naigolan Vamos voltar Vamos voltar Que tem um Kandanga aqui Passando nas nossas costas Vamos voltar Vamos lá Pega aí que eu vou pegar aqui O Perisic aqui Boa Ah ele Jogou aqui atrás Jogou aqui atrás Beleza Beleza Pega a bola Toquei ali Ah toquei errado Dei mole Ah meu Deus do céu Porra Que susto E agora É agora Puxou Meu Deus do céu Volta aqui Azamou ali Tá sinistra Pegou ali Beleza Tomei nas costas Aqui Tomei nas costas Vamos lá Vamos marcar o Perisicite aqui Ah passou Porra Tomei nas costas Tirou pra fora E card Quase Marca o gol Quase Olha isso Tomei nas costas Mas cheguei a tempo Mas a bola Passou por baixo Da minhas pernas Olha lá Quase que ele marca Caraca Fica malando Passou tirando Tinta Mas o zagueiro Marcou a saída Certinha ali Vamos embora Que que Porra Caraca Acabou galera Infelizmente Não deu Infelizmente Ficamos em segundo Tá Não deu Não deu Infelizmente Isso daí Então rapaziada Nosso novo time É o Parma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Vai brotando like Tomo junto Galera Abração Fui